Eu acho que a minha figura é irrelevante. Se eu saísse hoje do Banco Central, as decisões não mudariam muito, porque hoje a gente tem um corpo de diretores que é bastante próximo na forma de pensar. E nós temos um arcabouço onde as decisões são técnicas. A gente não chega e fala, hoje vai fazer isso, vai fazer aquilo. A gente tem um sistema de metas de inflação, que pode ser questionado na lei, mas a gente entende que é o melhor sistema. E dado o sistema de metas de inflação, as variáveis que a gente olha, os modelos que a gente usa, não dependem muito da minha pessoa. Então, o que eu acho é o seguinte, eu devo o trabalho a todo mundo que se esforçou pela autonomia. De novo, eu, Roberto Campos, como figura, sou irrelevante nesse processo. É um processo de melhorar a instituição Banco Central. Então, eu acho que eu devo, eu tenho muita consciência que eu devo a todos os congressistas que votaram na autonomia, quando foi para o STF, os ministros que votaram a favor. Então, a minha permanência não é para uma vontade de ficar, não é para um tema político, é um tema de importância.